Atenção região! Esta semana o nosso desafio é pra você não comprar carro sem consultar as concessionárias Carlos Cunha. Tem seminovos mais barato que a concorrência e com dois anos de garantia. E tem mais! Onix por R$ 32,190. Celta Classic e Spin com preço de nota fiscal. Desafiamos você! Não compre carro sem consultar a número um em preços baixos. Traga sua proposta e nós vamos cobrir qualquer oferta. Concessionárias Carlos Cunha e Chevrolet 5.000 Rode. Vem pra cá! Tchau!